Estamos de volta e se liga aí, nessa sexta e sábado o SBT exibe o programa Teleton, mas os canais de doação já estão abertos esperando a sua ajuda. Para doar R$ 5,00 ligue para 0500-12345-05, para doar R$ 20,00 ligue 0500-12345-20. E este ano você também pode doar através de depósito ou transferência bancária, direto para a conta da AACD Bradesco. Anota aí, Banco Bradesco 237, Agência 03381, Conta Corrente 000889 e o CNPJ 60979457000111. E o favorecido é a AACD. São várias formas de doar, então escolha a sua e colabore. Os pacientes da AACD precisam de você. Agora sim, vamos ver as informações do CSA. O Azulão encara o Botafogo hoje, às 8 horas da noite. O CSA vai enfrentar o Botafogo nesta segunda-feira, às 8 da noite, no Engenhão, no Rio de Janeiro. O time carioca é o 13º colocado, com 30 pontos. 4 a mais que o Azulão, que ocupa a 17ª posição, abrindo a zona de rebaixamento. É um jogo importante para a nossa equipe. A gente sabe e tem consciência de que a gente precisa pontuar e pontuar bem. O empate só não está resolvendo para a gente. A gente está numa situação em que a gente precisa buscar vitórias fora de casa. Então é isso que a gente vai fazer, sabendo da dificuldade, sabendo da grandeza do Botafogo. Mas a gente também tem muita qualidade aqui no elenco. Então a gente vai procurar fazer uma grande partida e fazer de tudo para vencer. Apesar da melhor colocação na tabela, o time carioca não vive uma boa fase. Venceu apenas um dos cinco últimos jogos que disputou. E a maré ruim resultou até na troca de treinadores. Saiu Eduardo Barroca e voltou um velho conhecido, Alberto Valentim, que estava no Havaí. Eu conheço o Valentim, é um grande treinador. Vai cobrar, está chegando. Então motivação a mais para o elenco do Botafogo. Estão querendo se distanciar do Z4 e a gente quer sair. A gente quer sair dessa zona de rebaixamento. Então vai ser uma final para o Botafogo e uma final para a gente também. Quem tiver mais posição, acredito eu, dentro de campo, vai levar a vitória. Mas a gente sabe da dificuldade que vai ser contra o Botafogo, mas acredito que também vai ser difícil para eles contra nós. Porque a gente vai focado e vamos se empenhar bastante para que as coisas aconteçam a nosso favor. O confronto de hoje vai ser marcado pela vontade de se livrar da zona de degola. O Botafogo quer estar cada vez mais longe. Já o CSA quer se livrar de vez do Z4 para não voltar mais. Para a gente é uma final, são 12 jogos agora que a gente tem que traçar como finais. E a gente tem que melhorar esses resultados, principalmente fora de casa. Porque dentro de casa os resultados vêm, às vezes não vêm como aconteceu do empate contra o Atlético Mineiro. Mas a gente tem conseguido ganhar em casa. Então se a gente conseguir uma vitória fora, conseguir melhorar nosso desempenho fora de casa, eu tenho certeza que a gente vai conseguir, nosso objetivo é sair da zona de rebaixamento. O atacante Ricardo Bueno, que estava afastado dos jogos por causa de uma contusão, retornou aos treinos na última sexta-feira. Os titulares Jordi e Bustamante continuam sem jogar. O Argel é um treinador que tem uma excelente gestão de grupo, é indiscutível. É um excelente treinador também, taticamente. Ele sabe como lidar com o atleta, até porque ele jogou bola. Então a gente entra bem tranquilo. Para mim, questão de pressão do Argel não, porque ele realmente passa bastante confiança para mim, não só para mim, como para o time todo. E é uma responsabilidade grande, mas é uma situação gostosa, que a gente gosta de competir, por mais que a gente queria estar fora da zona de rebaixamento, mas enfim, faz parte do futebol. A gente entrou, o nosso campeonato é esse, a gente sabia que a gente tinha dificuldades, mas a gente tem que encarar e fazer o melhor possível e tentar conseguir os resultados sem pensar nas consequências. E apesar de várias baixas para esse jogo de hoje, o porta-voz do Azulão está confiante. Até porque o Botafogo não é esse bicho todo. Fala aí, galera do Arena, beleza? Aqui é o Bruno Moura, do canal Espaço da Bola. Estou aqui para falar da partida do CSA dessa segunda-feira, um jogo no meio da semana, que a gente não está tão acostumado a jogar na segunda-feira. Mas é uma partida importantíssima contra a equipe do Botafogo, que tem 30 pontos e o CSA tem 26. Então a vitória é nossa, cola lá no Botafogo, pelo menos. É importante nessa partida, principalmente a gente pontuar, porque a gente já não deixa o Botafogo escapar e a gente não acumula mais uma derrota. E é um adversário que não tem tanta qualidade técnica assim, o CSA pode até sonhar com uma vitória, principalmente por conta da sequência. Depois desse jogo, a gente vai pegar o Flamengo lá no Rio de Janeiro ainda. Vai ser uma sequência complicada aí para a equipe do CSA. O Flamengo é uma equipe muito qualificada e esse jogo ganha mais importância exatamente por causa disso. O CSA fora de casa joga bem recuado, né? Só buscando espaço de um contra-ataque em velocidade. E nesse jogo a gente vai ter uma volta importante, que é do Ricardo Bueno. O Alexandro não consegue se encaixar nesse estilo de jogo. O Alexandro é um cara que a idade também já está batendo na porta, não aguenta estar se movimentando e às vezes toma algumas decisões erradas dentro de campo. E o Ricardo Bueno estava conseguindo fazer a diferença, estava encaixando uma sequência muito boa na equipe do CSA. Quando ele se machucou, a gente perdeu bastante lá no comando de ataque. A volta dele vai ser importantíssima também para a gente buscar alguma jogada de contra-ataque lá na frente. Jordi também segue fora, mas o João Carlos entrou e não está também comprometendo. Está até fazendo boas atuações, estou gostando do João Carlos. Mas é isso aí, galera. Jogo importantíssimo hoje à noite. E eu convido vocês a acompanhar o pré-jogo completo lá no canal Espaço da Bola e a análise completa logo depois da partida lá no YouTube. Até amanhã, galera. Até a análise do jogo. Valeu! Emerson, uma boa, um bom momento para o CSA vencer é agora. Porque depois desse jogo pegam Flamengo, Corinthians, Atlético Paranaense e Grêmio. Então esse jogo de hoje é vencer ou vencer, né? Olha, Rafa, tem partidas que elas se caracterizam como partidas fáceis. Na prática, acaba sendo difícil. E a recíproca é verdadeira quando acontece pelo contrário. Eu disse aqui na semana passada que precisa saber como é que o CSA vai se encontrar quando acabar essa sequência, né? Se ele vai estar inteiro, se vai estar estraçalhado, se vai estar respirando só por aparelhos. Precisa ver essa sequência, ela é muito pesada, ela é muito cruel. Sequência essa que as outras equipes que estão lutando para fugir do rebaixamento também enfrentam. Talvez não de forma sequencial, mas vão enfrentar. A rodada, ela começou muito ruim para o CSA. Os dois resultados do sábado, a vitória do Fluminense, a vitória do Fortaleza e a vitória do Cruzeiro, sobretudo a do Cruzeiro, foi muito ruim para o time do CSA, né? E isso só pode corrigir com a vitória do time hoje. É lógico que o CSA precisa fazer o seu papel, né? Você não vai estar torcendo para o time A perder, para o time B perder, se você não faz o seu dever de casa. O jogo do Ceará, por exemplo, contra o Bahia é muito difícil hoje. Começa meia hora mais cedo. O jogo será em Salvador. É pouco provável que o Ceará vença a sua partida. Aí o CSA, vencendo o jogo, ele sai e sai com força da zona do rebaixamento. Porque ele ultrapassaria o Ceará, porque nesse momento ele está empatado no número de pontos, perde porque tem uma vitória a menos e passaria o time do Cruzeiro. Igualando na questão do número de jogos. Mas para isso ele precisa vencer o seu jogo, né? Precisa vencer a partida. Você não vai passar o campeonato inteiro, principalmente nessas rodadas agora, que as coisas começam a apertar, torcendo para o seu rival direto na luta para fugir do rebaixamento. Perca se você não faz o seu dever de casa. Então o Ceará precisa fazer o seu papel. Principalmente levando em conta que vai enfrentar o Flamengo na próxima rodada. E é muito provável que o Ceará vai poupar muita gente para esse jogo. Até pela logística, que está muito ruim, né? Porque o CSA joga hoje, volta para o Maceió amanhã, vai para o Rio de Janeiro na sexta-feira para jogar domingo, boa noite, para voltar na segunda-feira e pegar quarta-feira o Corinthians aqui. Então, por uma condição natural, você poupa contra o Flamengo para ir com força máxima e carga total contra o Corinthians. Agora, você precisa vencer o jogo de hoje. Para você não complicar ainda mais uma sequência que é muito ruim em frente ao adversário que está mal das pernas. Vai ter a oportunidade, inclusive, de trazer o Botafogo para o Bojo. Porque se o CSA vence, fica um ponto no Botafogo. Fica um ponto só de diferença para o time do Botafogo. E traz ele para a zona, traz ele para a briga. Duas equipes virtualmente já estão rebaixadas. Que é o Havaí e o time da Chapecoense. E tem duas vagas aí. Você percebe uma reação no Cruzeiro. É um time que tem camisa, tem elenco. De repente, se corrigir o problema extra-campo, pode sair dessa situação problemática. E aí tem o Ceará, inclusive, hoje ganhando ou perdendo. O Adilson Batista entrega o cargo depois do jogo. Sério, é mesmo? Essa informação é de primeira para cá. Entrega o cargo ganhando ou perdendo. Entrega o cargo depois do jogo. E aí você tem um adversário em potencial para cair de divisão. Aí tem uma vaga para o Deus nos acuda. Ao que parece, esse jogo de hoje, Botafogo e CSA, não vai ser um jogo de ataque do Botafogo contra a defesa do CSA. Até porque o Botafogo vem com várias baixas. E também com um trio de volante. Com o Gustavo Buchecha. Eu anotei aqui também com o João Paulo e o Cícero. Então o CSA tem que se impor. Não tem só que esperar o adversário. Além disso, desse quadro do time do Botafogo, de desfalques, de contenção e jogado de forma reativa, sobretudo pela necessidade do resultado do CSA. Sim. O CSA necessita do resultado, da vitória, ponto. Da mesma forma que o Botafogo também necessita. Então tende a ser um jogo bem interessante e movimentado, principalmente no que se refere ao comando do ataque. O Buchecha Mante não joga. Essa é a grande ausência para o CSA hoje. Pesado mesmo. Aí o Bruno Alves que vem entrando, o Bruno Alves não agrada a ninguém. As partidas que ele entrou. Talvez só agrade o Arjão. Então de repente coloca o menino lá, o Varley, que tem velocidade, ou se encontra a uma outra maneira. Coloca o CSA na direita, mete o Dalhão para o meio, você ganha mais um homem na frente. Enfim, precisa se fazer alguma coisa para tentar substituir. Numa condição normal, mete o Varley, porque você mantém a velocidade. É melhor o que fazer. Para que você não tenha o Buchecha Mante hoje. É, Merson, seu palpite para o jogo de hoje, eu aposto no 1x0. E aí? 2x1. 2x1? Está confiante. Vamos ficando por aqui, amanhã a gente volta com mais arena e boa sorte ao CSA. Hoje precisa de sorte e de futebol também, né? Sim, sempre. Hoje precisa de tudo. Valeu, amanhã a gente volta.